E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra Pessoal, é o seguinte, cara, essa atualização tá topzera demais, não era o que eu esperava, mas tá top, tá? Várias mudanças com relação a armas, tá? Foi focada a parada totalmente em cima das armas, eu não sei o que a Kifi tá querendo com isso Acredito que eu que ela tá querendo isso aqui, ó, pessoal, ó, ó, que é din-din, mano Eu tenho certeza que que é din-din, porque tá complicado, tá? Tá vindo essas atualizações doidas aí, mas o que a gente mais quer não vem, que é o Multiplay Imagina o tempo que eles não levaram pra poder tá fazendo essas modificações nessas armas aí O quanto o jogo não ficou pesado pra eles? Foi 70 alguma coisa de mega, foca no Multiplay, Kifi, mas tá maneiro, o jogo é top, o gráfico tá cada vez melhor A jogabilidade cada vez melhor, entrou essa parada aí Pessoal, é o seguinte, eu tô na minha conta principal, novamente, tá? Eu só tava jogando com ela no meu celular, não estava jogando no Bluestacks no PC Então eu não estava trazendo vídeo por causa do microfone, beleza? Fica um pouquinho mais zoado Então vamos lá Antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição de vocês E que vocês aí, ó, que tão fechadão comigo, vá aqui embaixo Primeiro link na descrição Corre lá, se inscreve no meu canal novo, assiste os vídeos que tem lá, tá? Eu tô postando poucos vídeos ainda, porque eu tô sentindo o canal devagarinho, tá? Vocês estão ajudando, tá evoluindo demais, beleza? Tá evoluindo demais mesmo Então essa parada aí, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui pra invadir aqui o vendedor aqui Vamos ver o que que mudou aqui no vendedor O que que a gente consegue aqui no vendedor, tá? Se mudou alguma coisa do caixote, eu já acionei ele no rádio Eu tô vendo com o item que ele pediu, tá? Beleza? Então vamos lá, dei uma porrada aqui no microfone aqui Show de bola Tô com uma glockzinha aqui, que as glock vai ser as paradas que vai... Que vai dar as paradinhas aqui, né, galera? Então, tô juntando os caixotezinha aí Tomara que apareça mais um vendedor pra mim hoje Beleza, nada de mais, nada mudou no vendedor, tá? Nada mudou no vendedor, esqueci minha moto Esqueci de pegar minha moto O que a gente vai fazer aqui? Vocês viram ali que no meu inventário tem os cupons vermelhos Nós vamos em busca daqueles projetos lá, tá? Aquelas receitas lá, como diz o gringo Receita, se eu não me engano é projeto só Mas vamos que vamos, tá? Vamos botar um correio aqui pra caixanga, tá? Beleza? Olha o que apareceu aqui pra mim, galera Apareceu aquele eventozinho ali, ó Uma hora e onze, não sei se der tempo eu vou lá Mas primeiro nós vamos abrir aqui, ó Vamos pegar nossa moto aqui E vamos abrir o caixote do saguão Em busca de projetos aí, tá? Vamos ver aqui, ó Eu vou na paradinha também dentro da minha base aqui Mostrar a parada pra vocês, ó Eu nasci aqui, eu tenho vários cachorros ali Pra gente poder fazer umas paradas da hora, tá? Vamos entrar aqui, ó, pessoal, ó Olha isso daí, ó Escolher arma Vamos escolher arma aqui, ó Ah, você clica aqui, abre essas paradas aqui, ó Tá vendo, ó Aumenta o dano Beleza Isso aqui é o quê? Não aparece nada que aumenta não, tá? Beleza, vamos ver aqui, ó Mods indisponível Então a gente tem que agitar os mods, né, galera? Tá chamando de mod Isso aqui é o quê? Não dá pra apertar, não dá nada, tá? Aí tem aparece pra modificar Tem que entender legal como é que modifica Se realmente vai ficar Aqui tem o mod comum Encontre o projeto Ah, entendi, tá? Beleza AK, 47 Projeto Beleza, beleza Caraca, essa espingarda aqui Ficou carne de pescoço Ficou muito fera, cara Muito fera mesmo Beleza Vamos lá na nossa... Eu vou ter que arrumar um jeito de botar os dois juntinho ali, hein Entendeu? Vai ser muito importante Olha isso aí, ó Coloquei uma glockzinha aqui, ó E a gente tá com 1% Eu não investi em arma, cara Aqui na minha bancada Infelizmente eu não investi Eu investi, ó Investi em arma É... Em mecânica e eletrônico Não imaginava que ia vir uma parada dessa daí Mas tá maneiro Olha o que eu tenho aqui Um baúzão aqui, ó Só pra gente começar, ó É uma hora por dia Dá pra gente colocar 24 no dia Então a gente tem que ficar esperto, tá, galera Acionou aqui Esse daqui, ó 29 minutos Eu volto aqui e jogo uma arma aqui, tá Jogo uma arma aqui Então vamos lá, galera Vamos pegar a nossa moto aqui, ó E vamos invadir com tudo... Aquele setor lá do... Do bunker, tá Vamos no bunkerar Beleza? Aqui estão os invasores aqui, ó Eu vou finalizar os invasores aí Vou focar em invasão, tá Nas duas contas Beleza, ó Isso aqui é mole pra gente A gente que tá bem upado É mole pra gente conseguir essas paradas Vou jogar esse baú pra cá E vamos lá Vamos lá no saguão lá, pessoal Vamos no saguão E eu tô sem combustível, tá É bom, eu pego ali naqueles cachorros de saguão Sempre vem Então a gente coloca combustível aí Dependendo aí do tempo do vídeo Opa, tem até uma motoqueira que vai a gente invadir Motoqueira não vou invadir agora, não Eu quero ir no bunker aqui Eu vou botar um correio aqui Temos energia ainda Tem três eventos pra gente aqui Podia voltar o evento do avião, né, pessoal? Pô, seria top, né? Outros eventos aí Porque, filho Aquele evento do navio Não era pra ter tirado O evento do contrabandista Não era pra ter tirado Pô, vários eventos, pô Era pra estar no jogo aí, cara A gente usufruindo aí Conseguindo armas Depois que entrasse o multiplayer, pô Seria top Seria top Mas a que fica é que a gente gasta dinheiro, né? Comprando armas Comprando essas paradas Entendeu? Esse é o grande detalhe da parada aí Beleza? Vamos lá, vamos lá Chegamos aqui, ó Beleza Vamos acionar aqui Que eu não lembro qual a senha Mas eu coloquei aqui, ó É 27426 27406 Show Já abriu aqui, ó Beleza Vamos lá Vamos invadir aqui com tudo aqui Eu vou estar utilizando essa glockzinha aqui Pra gente poder Como é que se diz? Pra gente poder Ir gastando, cara A arma agora você não pode Tem que guardar mesmo Agora você tem que guardar mesmo, tá? Beleza Show 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 Parece que falhou, né? Parece que tem uma parada de falha aqui Tá maneiro Vamos ver aqui, ó Show 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 Capotou, parceiro Capotou Capotou Hi, hi, hi Show de bola Show de bola Beleza Show Vamos abrir aqui o caixote aqui, ó Vamos colocar aqui Como a gente sempre abre, né? Deixa ele rodando ali Um de cada vez Tá bonito aqui, ó Tá bonito, ó Show Vamos matar logo esse candango aqui Capotou, neném Vamos abrir logo esse caixote aqui Que é importante Vai que mudou alguma coisa aqui Vamos abrir tudo aqui No sagão Porque de repente mudou alguma coisa Que a gente não sabe, tá, galera? De repente mudou alguma coisa Que a gente não sabe Beleza Show Vamos lá na lixeira ali Não veio nada, né? Aquela chavinha inglesa ali Era importante A dessa e não veio Beleza Tem sete minutos De vídeo Show Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Opa Tem Isso aqui eu quero, tá, galera? Isso aqui eu quero Isso aqui é a carne seca Vamos comer Joga pra lá Beleza Mola, galera Mola Mola Serve para montar armas Beleza Vem, só uma glockzinha aqui Uma glock simples, tá, galera? Vem, uma glock simples Vamos aqui na caixa 2 aqui, ó Que porcaria é essa aqui? Lente, galera Parte de... Ah, um sistema ótico Isso aqui deve ser aquelas armas Com mira, sei lá, galera Uma mira diferente, né? Beleza, beleza Duas glockzinhas aqui, ó Veio mola também Vamos pegar aqui, ó De combustível Que é importante, tá, pessoal? É importante esse combustível aqui E agora vamos no tão esperado aqui, ó Esse aqui é boladão, galera Esse aqui é boladão Não consegui nada Consegui outra paradinha dessa daqui Mas não consegui parada de receita, galera Não consegui parada de receita Vamos fazer o seguinte aqui, ó Essa daqui só tem essa... Essa glockzinha, essa armazinha aqui, ó Vamos ver aqui quantas glockzinhas Aqui veio duas glockzinhas Aqui veio outra glockzinha Vou fazer o seguinte Vou pegar aquela m16 ali, galera E vou levar lá para aquele evento lá, beleza? Vamos levar para aquele evento lá E vamos ver se a gente é carne de pescoço mesmo Vamos lá que a gente tem oito minutos Pelo menos a gente vai sondar lá Como é que está aquele evento, tá? Se estiver bom A gente detona geral lá, beleza? É, não veio projeto nenhum Infelizmente Nós estamos indo em busca de projeto, tá? Será que no vendedor vai ter projetos? Vamos ver se vai ter projetos no vendedor, né? De repente tem alguma coisa lá Não sei Vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Show de bola Um botão de dirigir aqui Infelizmente aquelas opções aqui, galera Eu dei mole no começo Inexperiência, tubarão noob E eu gastei Sem fazer os macetinhos De como conseguir Opa, vamos no evento aqui da caixa Vamos no evento da caixa, galera Vamos no evento da caixa Porque depois a gente vai naquele outro evento lá Aquele é mais demorado Na caixa é mais rapidinho, tá? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, ó Show, vamos botar um entrar aqui Show de bola, pessoal Vamos que vamos, tá? Vamos que vamos que O bagulho aqui está doido Chegamos aqui Chegamos Estamos de glock, né? Será que vem um cachorrinho aqui? Ih, olha lá, ia lá Ah, porque eu apertei no No automático Vamos lá Se esconde aqui na moto Se esconde aqui na moto Se esconde aqui na moto Vai pular não, neném Vai pular não Com o papai aqui Não pula não Tá? Nossa glock já está quase acabando Ih Beleza Quero pegar isso aqui Porque a carne é para os cachorros, tá? Galera Agora é muito importante essa parada aí, tá? Já era Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Já capotou Já capotou Vem pro papai Vem Ah, moleque Aí o cinto Vai sim Mais um dogzinho pro papai Ah Que mole que eu dei, galera Acabou a minha arma aqui Um monte Desgrilo Perdi uma arma de bobeira aqui Cara, não me liguei Não me liguei mesmo Mas tá maneiro Tá maneiro Tava empolgado ali Que veio o cachorro ali Ó, não veio Não veio aqui o Nossas paradinhas aqui, tá? Pessoal Não veio, infelizmente Então o vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau